Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Desde bem cedo, romeiros de todas as regiões foram ao Santuário de Ocesano, criado em honra a Nossa Senhora Aparecida em Santa Isabel do Oeste. O local é procurado para a manifestação da fé com romeiros e fiéis que procuram o santuário para pedir e agradecer graças recebidas. O ponto mais procurado é onde está a imagem de Nossa Senhora, que filas se formam durante todo o tempo. A dona Juliana foi até o local de pés descalços. Porque ontem eu estava pronta para vir e ontem eu passei mal, fui para o hospital e eu fiquei para baixo, eu não mexi as minhas pernas, travou minhas pernas, minhas mãos, tudo travada. E aí? Eu estava pronta para vir hoje, daí eu disse, minha Nossa Senhora, eu não vou poder ir lá porque eu estou doente. Eu disse, minha Nossa Senhora, me dá minhas pernas de volta, eu vou ir, vou entrar descalço. E aí? Na fila. E aí recuperou. Graças a Deus e Nossa Senhora, eu estou aqui hoje. Padres de toda a diocese atendem os católicos nos pontos montados para confissões. Outro ponto bastante procurado é o velário, onde os romeiros acendem velas em honra à Nossa Senhora Aparecida. Durante todo o dia, momentos de orações e canções em honra à Padroeira do Brasil. Verdade, Senhor, verdade, Senhor. Ao longo de 42 edições, o santuário recebeu diversas melhorias. Com a previsão de uma quinta-feira de muita chuva, a organização montou uma grande tenda para acolher os romeiros. Todos os anos nós buscamos, neste santuário, ampliar as estruturas para acolher melhor nossos romeiros. E como é possível ver ao fundo, esta tenda, já no seu segundo ano, quer dar esse maior conforto, abrigar da chuva, do sol, todos aqueles que a este nosso santuário se aproximam. E foi neste espaço, junto ao altar, que o Bispo de Ocesano, Dom Edgar, celebrou a Santa Missa às nove e meia da manhã. O som do trompete anunciou a chegada da imagem de Maria, lembrando o momento em que ela foi encontrada há mais de 300 anos. Ela foi colocada em um local de destaque no altar durante a celebração. Durante a humilha, Dom Edgar falou da importância de celebrar Nossa Senhora Aparecida. Desde 1717, quando a imagem fora encontrada no rio, aumentou significativamente a devoção mariana no Brasil. Hoje, o título de Nossa Senhora Aparecida, praticamente em todas as dioceses, paróquias, nós temos comunidades dedicadas à Nossa Senhora. Então é a presença da Mãe de Jesus junto às famílias, junto às pessoas, sobretudo os pobres, os doentes, os desvalidos. Então ela é a intercessora, ela que leva o seu filho Jesus aos pedidos do povo brasileiro. Dom Edgar também pediu aos católicos que orem a Maria, Rainha da Paz, principalmente em regiões de conflitos, como a Palestina. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora pela paz. Paz para Israel, paz para a Palestina, paz para o mundo. Porque ela também recebeu, ao longo da nossa tradição católica, o título de Rainha da Paz, Jesus, o seu filho príncipe da paz. Então aqui hoje, a partir desse santuário, nós também queremos elevar o céu. Pela força intercessora de Maria, uma súplica, uma súplica profunda para que o mundo possa viver em paz, em amor e harmonia. Até a noite desta quinta-feira, a expectativa é de que mais de 10 mil romeiros visitem o santuário em Santa Isabel do Oeste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí